Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e eu não tenho certeza se eu já mostrei essa arte. De qualquer forma, ela é muito bonita e vale a pena começar no início do vídeo. A Jinx ficou belezinha, supimpa. Feliz aniversário para o Nunquiero, um abração e aproveite bem os 19 anos de idade. Uma idade muito boa, inclusive. Para o vídeo de hoje temos estimativa de skins em desconto, nova promoção bacana do Revelada, nova, novidade boa no re-roll e informações de segurança no LoL com recadinho. Se você puder deixar um like e se inscrever, eu agradeceria de montão na meta de chegar nos 57 mil inscritos e bora aqui para o conteúdo que tem bastante coisa para mostrar. Ontem eu fiz um vídeo importante dando dicas para os jogadores não perderem a conta, pois infelizmente está rolando algum tipo de fragilidade na segurança do League of Legends. Para quem não viu ainda esse conteúdo, vou deixar o vídeo no formato de kart na descrição, esse bem aqui. Os inscritos me pediram para avisar que essas contas que adicionam para roubar a conta de outras pessoas geralmente são com nomes femininos, com essa hashtag patas, Carla ou Hidra Script. Além disso, parece que existe um bot onde é fácil hackear contas inativas do LoL, então se você tem uma conta sem jogar faz alguns meses, tenta logar nela, jogar um pouco para não ficar inativa e quem sabe aí ser hackeado mais facilmente por esse novo problema de fragilidade do LoL. Três novos emotes de Festival Lunar 2024 podem ser obtidos gratuitamente caso você já tenha todos os emotes do LoL. São esses aqui da Diana, Ezreal e esse de Temperatura. Basta gerar um emote repetido nos spoilers caso você tenha a coleção completa no caso. Nos dias 23 e 24 de março, hoje e amanhã, nos horários de 6 horas até 8 da noite, teremos os torneios do Clash para o modo Aram, super especial para vocês. Se está faltando gente para o seu time ou você quer encontrar algum para a sua equipe jogar, use os comentários e quem sabe você pode encontrar um amiguinho para jogar o Clash do Aram, que é muito legalzão. Atualização para novas skins nas promoções do LoLzinho. Lista de skins recentes que ainda não ganharam promoção e que se não ganharam desconto em breve, provavelmente a Riot nunca vai lançar em promoção, igual como foi Miss Fortune e Esquadrão Anima. Sou Faita do Paik e Chaco, Jornada Imortal da Keio e Zeri, La Illusion, Nidalee e Ziggs. Tem que aparecer logo, se não aparecer é porque não vem mesmo. Lista de skins Coven, Kawaii Café, Heartsteel e Abelhinha que ainda não ganharam promoção e por isso devem ganhar desconto em breve no LoLzinho. Como você pode ver, a lista é enorme, está faltando a banda inteira, a Abelhinha, muita coisa aí de skins para chegar nas próximas promoções. Sobre as novas skins de Benção do Inverno, as promoções trazendo essas skins devem começar apenas no mês de Abril, como vocês podem ver aqui nessa postagem para todas as skins, incluindo a lendária da cena. Um canal do YouTube chamado Skins of League, acredito que está extraindo arquivos do PBA e revelando a próxima promoção de skins. De acordo com ele, teremos uma nova das boas, chegando no dia 25 de março às 2 horas ou 3 horas da tarde e ficando até o dia 1 de abril, o dia da mentira, com essas skins em desconto. Temos a Jana, Silas, Zeke, Kled e Anafiri, que são os campeões ficando mais baratos. Se você realmente gasta RP para comprar campeão, oportunidade aí para comprar esses campeudos com desconto. As skins efetivamente, a gente vai ter o Garen Rugged, que eu não lembro mais como é que é o nome no português, mas é o Garen RPG. O World Breaker, que é o Nautilus Quebra Mundos, Foxfire e Ari, muito bonitinha, que é a Ari Raposa Flamejante, Zed Lâmina do Trovão também com desconto, e o Yasuo do Velho Oeste. As skins mais baratinhas, eles escolheram temas bem legais e campeões maneiros também. Para as skins de 1.350 RP, a gente tem o Twitch e Esquadrão Ômega, o Rumble Barão das Terras Áridas, Fiddlesticks Star Nemesis, muito boa skin, talvez a melhor do personagem, então vale a pena pegar. Hell Star Guardian, estão caprichando aí com bastante Star Guardian. Aurelion Sol do Temática de Tinta Sombria, também muito bacana. Nidalee Lailusion, finalmente ela chegou, não será esquecida. Caçante da banda Half Steel, então já pode preparar que logo logo a gente vai ter as outras skins Half Steel chegando com descontinho no LoL. Kaiser Tinta Sombria, que eu acho que é uma skin boa também, apesar da galera preferir outras temáticas. Serafine Costa das Fadas, o Chamariz, acho que é a campeã aqui que mais chama atenção nessa promoção. E a Lulu, Kawaii Café, finalmente o descontinho nela, está faltando mesmo, é a Kawaii Café da Jinx, quem sabe ela apareça na promoção da semana que vem. Deixa um comentário para ficar sabendo o que você achou de todas essas atualizações, se você vai comprar alguma das skins e se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!